Gostaria de parabenizar todas as mulheres de Alto Garças, as meninas aqui da Câmara, podemos falar um pouco mais, agradecer e também deixar um abraço especial para todas as mulheres da minha vida, minha mãe e todas as minhas irmãs. É lugar de mulher, eu sempre uso isso, sempre escutei muito isso, lugar de mulher é onde ela quiser. Então, não só hoje nós devemos comemorar, mas como todos os dias, a cada dia, nós mulheres estamos ocupando todos os espaços possíveis. Mais do que merecido, em nome da minha esposa, da minha mãe, das minhas filhas, quero aqui parabenizar todas as mulheres, em especial Alto Garcenses, que estão cada vez mais conquistando mais espaço. Aqui na Câmara temos duas vereadoras, temos uma vice-prefeita, enfim, no Brasil inteiro as mulheres aí vêm ocupando seu espaço, então a gente deseja o melhor e esperamos também, uma questão que a gente merece refletir a questão da violência contra a mulher, que vem crescendo muito. Então, é uma coisa que a gente espera também que a sociedade abraça essa causa e reflita a respeito disso. Mas meus parabéns a todas as mulheres. Em nome da minha esposa, em nome da minha mãe, eu quero parabenizar a todas as mulheres Alto Garcense e dizer que é um dia muito importante para elas, porque eu não digo o dia da mulher, o dia da mulher é todos os dias, né? Nós que somos homens, que tem que ter só o dia específico dele, mas parabéns a todas as mulheres Alto Garcenses, que Deus ilumine sempre o caminho de vocês, que dê inteligência para educar seus filhos num bom caminho. Fico aqui as minhas considerações a todas as mulheres Alto Garcenses, por elas passadas aqui pela Câmara, por elas passadas pelo Executivo, tem extrema importância no poder de estar trabalhando socialmente, né? E acredito, assim, que a mulher é importante em qualquer lugar que ela esteja. Ela é uma pessoa que tem sensibilidade e, ao mesmo tempo, ela tem potencial e garra para poder ajudar no crescimento social de cada município, enfim. Ela é importante na família, ela é importante na educação dos filhos, ela é importante em qualquer lugar. Mulher, lugar de mulher é em qualquer lugar, é onde ela quiser estar. Ela é importante em qualquer lugar, é importante em qualquer lugar.